Oh, mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Oh, mulher que me desce na ponta do pé Anormal, ela suga a cabeça do pau Ejaculei, meu pipi começou a chorar Disse que com teus lábios adorou dialogar Oh, mulher que me desce na ponta do pé